Olá vamos chegando para nossa leitura no quintal antes que venha a chuva porque hoje São Pedro tá querendo participar de novo aqui com a gente mas seremos mais rápidos que São Pedro será não sei então vamos chegando hoje estou num cantinho diferente vim buscar aqui uma sombra porque também tem muito sol agora aqui em Curitiba e quero lembrar pessoal que tá aí gente grande que tá entrando na live que estão abertas as inscrições para o maravilhoso curso de contação de histórias da Fafá então se você quer aprender a encantar contando histórias aprender a selecionar bons livros ou você já conta histórias mas quer se aprimorar nessa arte quer aprender alguma coisa diferente as inscrições estão abertas com preço promocional até amanhã sexta-feira dia 5 de fevereiro e até dia 8 ficam abertas as inscrições essa segunda-feira tá bom o desafio ainda tá rolando quem tá participando do desafio tá muito legal e é isso aí a cocada tinha vindo aqui ó vou até mostrar para vocês eu mostrei a cocada nos stories mas ela fugiu agora ó cocada tá ali vem a cocada a foi só falar que ela chegou pertinho da gente ai agora sim ela veio participar da live viu história também então vamos lá já tô sentindo umas gotas ai 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 São Pedro colabora com a gente então vamos lá lembrando você que tá entrando agora vai ter leitura de história ela fica gravada depois no youtube se você tá gostando deixe seu like comente que você tem achado é muito importante ter os comentários de vocês para continuar esse trabalho você pode apoiar o meu trabalho que eu faço aqui contando histórias gratuitamente no youtube e aqui no instagram pela campanha de financiamento coletivo então entre em fafaconta.com.br barra apoie e aí você pode colaborar uns 5 10 15 20 20 enquanto você puder todo mês para continuidade desse trabalho tá bom que eu falo voltou então agradeço aí apoiadores e apoiadoras muito obrigada vamos lá vamos pra só que para poder começar para eu poder começar a gente tem que fazer o que ativar a antena vocês me ajudam então vamos lá bem alto com bastante vontade gente hoje a gente tem que ativar a antena bonito porque tem que ser antes da chuva que tem que terminar essa live tá bom então vamos lá chama quem está perto de você para comprar ativar junto um dois três e já bem alto antena aqui para o céu aponta capte uma história que a fafa conta a suspeita suspensa e batendo na perna deu certo deu aquela cozadinha da história que entrou vamos lá então a história que eu preparei hoje é desse livro acção conexão tá ruim voltou voltou coloquei no 4g agora vai então vamos lá é desse livro aqui ó que eu vou ler pra vocês a ilha do vovô de pende davis publicado pela salamandra vamos lá a casa do vovô fica no fundo do quintal ou melhor fica no fundo do quintal de cid do outro lado do portão bem atrás de uma árvore grande cid pode entrar lá a hora que quiser porque o vovô deixa uma chave embaixo do vaso de flores mas um dia cid entrou na casa e não encontrou o vovô ele não estava em nenhum dos lugares onde costumava ficar quando o garoto estava quase indo embora ele ouviu ei aí está você era o vovô tem uma coisa que eu quero muito te mostrar cid subiu a escada com cuidado era a primeira vez que ele estava no sótão o lugar estava cheio de caixas velhas e objetos que o vovô tinha trazido de várias partes do mundo de repente o vovô foi até o fundo do sótão e puxou o papel de parede apareceu uma grande porta de metal você primeiro vamos cid você primeiro ele disse cid então virou a maçaneta e empurrou a pesada porta devagarinho como é que faz uma porta pesada que vai abrindo como? não, isso é barulho de serra o vizinho que contribui com o som, mas esse é de serra não como é que você está fazendo aí? uma coisa assim? muito bom esse que você fez aí continuando eles foram parar no deck de um navio muito alto rodeado por um mar de telhados o vovô puxou uma alça apitou o navio que começou a deslizar para a frente lá vamos nós disse em voz alta o vovô era um comandante muito bom e eles navegaram tranquilamente sobre as grandes ondas milha após milha somar e céu céu e mar até que finalmente um pontinho apareceu no horizonte terra vista gritou gritou o Cid eles jogaram a âncora e pegaram o bote para alcançar a praia vovô não é melhor levar a sua bengala? Cid perguntou não acho que eu vou precisar quando chegaram na floresta fazia muito calor vamos procurar um bom abrigo disse o vovô no topo da ilha onde uma brisa fresca soprava pelas árvores eles encontraram uma velha cabana tinha muita coisa para arrumar mas com um pouco de ajuda logo eles deixaram tudo em ordem avô e neto exploraram cada cantinho da ilha e sempre se surpreendiam com descobertas maravilhosas era o melhor lugar do mundo Cid desejava ficar ali para sempre com seu avô mas ele sabia que logo chegaria a hora de partir Cid eu preciso te contar algo disse o vovô você sabe eu estou pensando em ficar ah disse Cid mas você não vai se sentir sozinho? não acho que eu não vou não e o vovô sorriu ah não ia mesmo né olha só cheio de companhia antes de embarcar Cid abraçou o seu avô uma última vez ia sentir muita saudade todos vieram se despedir tchau desbravando o mar o navio voltou fazendo muito barulho e agitando as ondas a viagem pareceu bem mais longa sem o vovô mas Cid conduziu o navio em segurança até chegar em casa na manhã seguinte o garoto voltou a casa de seu avô tudo permanecia exatamente igual só o vovô não estava mais lá no sótão muito silêncio a grande porta de metal tinha desaparecido na verdade não havia nenhum sinal de que ela estivesse existido algum dia Cid ouviu então um barulhinho na janela e ficou curioso lá na beirada ele encontrou um envelope e com cuidado ele abriu olha o envelope estava escrito aqui para Cid a Cid já está falando aqui despedida linda não é? quando eu li esse livro a primeira vez eu lembrei tanto do quintal do meu vô do meu vô Paulo ele tinha um quintal e era bem assim a gente saia para explorar cada cantinho desse quintal e até hoje morro de saudades do quintal do meu vô e aí agora achei que tinha tudo a ver contar essa história aqui no meu quintal para vocês vocês já exploraram os quintais por aí? a casa de vocês quanta coisa, né? um beijo para Alice lindo o livro é está todo mundo aqui falando lindo sim eu parei para ficar lendo aqui por isso que eu fiquei em silêncio é um livro muito bonito a ilha do vovô então do bendy davis publicado pela salamandra e lendo o livro vendo as ilustrações fica muito mais rica a leitura e a história vizinho resolveu fazer barulho bem na hora da live ficou o dia inteiro em silêncio e agora começou barulheira ai 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 então um beijo para o Luca e para o Bento para Isabela e Maria para a Lelê para a Liz para quem mais que tinha mandado o Dereck o Dereck explora muito o quintal para a Rosa que ama essa história para o Antônio para o Vicente de Morretes um beijo ah casinha amarela é de Morretes é aqui pertinho gente não sabia que vocês estavam tão pertinho de mim o Cris está aqui Cris quase que selecionei uma história do seu livro dos cordéis um beijo para o Cris um beijo para a Elis um beijo para a Sofia Mia Otávio Lucas um beijo para você também para o Antônio gente para a Ana Flávia para a Luísa Calini gente eu queria só falar para vocês de um um outro livro que era para eu ter mostrado para vocês semana passada e não deu porque estava chovendo é esse aqui ó lá no meu quintal o brincar de meninas e meninos de norte a sul é um livro da Gabriela Romeu Marlene Peret com fotografias de Samuel Macedo ilustrações de Camal João publicado pela Perópolis e por que eu quis falar sobre esse livro para vocês esse livro ele é tão maravilhoso ele vai mostrar como crianças brincam pelos quintais desse nosso país e aí vai dividido por regiões então por exemplo eu não vou falar todas aqui hoje a Dani está falando que ama o livro é muito maravilhoso por exemplo no norte como é que brincam porque eu estou no sul eu moro em Curitiba ai a linha da Perópolis está aí eu estou em Curitiba como é que brincam as crianças aqui em Curitiba será que elas brincam do mesmo jeito que brincam as crianças lá no norte quem são essas crianças que estão no norte então você pode ver tem um mapa aqui e vai explicando o povo Azurini do Xingu e aí mostra tudo de olha aqui que lindeza com fotos então eu queria mostrar para vocês um pouco as imagens de como brincam as crianças pelo país nos quintais ai a chuva não vem a chuva ainda não pera ó norte brinquedo costurados de natureza então a gente vai conhecer nome Arauari Azurini esse aqui da cidade de Altamira na região do Médio Xingu no Pará e aí vai explicar tudo sobre o que é Médio Xingu o que é Baixo Xingu e Alto Xingu e por que chama assim ah no livro vai explicar Xingu é o rio aí eles o rio é tão grande que eles dividem assim em Alto Médio Baixo e aí vai mostrando aqui ó várias fotos e e jeitos de brincar olha essa menina aqui como é que é o nome dela mesmo ela ganhou essa paca porque o pai dela conseguiu numa caçada e aí virou o o o pet dela cadê o nome dela deixa eu lembrar aqui ó Mareé é o nome dela ah não pera pelos quintais de Mareé Saltita é uma paca eu tô confundindo cadê o nome da menina não tem o nome da menina aqui então eu achei que tivesse mas essa paquinha é tipo que nem eu tenho a cocada aqui meu cachorro ela tem uma paca ó como é que eles fazem os brinquedos tá vendo aqui o que que é que vocês conhecem você sabe que brinquedo é esse sabe que brinquedo é esse eu tenho um aqui ó que quando a Perópolis me mandou o livro mandaram junto o brinquedo pra mim é um pião vocês já brincaram de pião eu brincava muito na casa do meu pai nunca fui boa na casa do meu pai não na casa do meu avô o mesmo avô que tinha um quintal mas nunca fui boa no pião não conseguia mas meu pai e meu tio mandavam bem e o pião sai rolando você já brincou de pião ah tem que brincar tem que brincar de pião é muito legal então ó daí aqui tá se explicando pião contemplação e aí fala que em alguns cantos da Amazônia as crianças brincam rodando pião vamos ver que mais barro elas usam podem usar barro pra fazer as brincadeiras e os brinquedos e aqui ó vai mostrando na região do Xingu muitas coisas é um mapa do quintal dessas crianças e o que que tem ó tem onça pintada daí explica aqui pra caçar sozinho tem que ter perna e braço comprido então só quem tem braço e perna comprida ah tem gente falando que nunca brincou de pião a Thay tá falando que nunca brincou tem que brincar a Thay depois dá um jeito de arranjar um pião tem gente falando de peteca pois é ó outros brincares pira na água sabe o que que é pira na água tem que ler aqui ó se ouvir a palavra pira a dica é correr é que na região norte pega pega é conhecido como pira pira então elas falam pira ah daí pira na água aí pega pega na água pois eles tem um rio no quintal deles não em todo norte né gente estamos falando aqui dessa região aqui dentro da região norte dá pra brincar com as canoas peteca ah e aqui ó as fotos ó com pedaço de madeira fazem os barquinhos tem uma brincadeira muito legal pra fazer com folha aqui olha isso helicóptero de folha a gente quer brincadeira mais fácil mais simples de fazer do que com folha olha aqui helicóptero de folha e no livro explica como fazer inclusive esses brinquedos você pega uma folha corta ela desse jeitinho assim pega um galho fininho e enfia na folha aí você faz assim ó e sai eu devia ter preparado um aqui no meu quintal não tenho folha grande o suficiente pra isso tem que ser uma folha mais longuinha dizem que a de mangueira é perfeita se você tem mangueira aí onde você onde você mora ó aqui ó mostrando como fazer não é demais gente tem criança pedindo pra ter uma paca em casa agora ah 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 agora sem se virem aí como é que fala é vocês que lutem agora com as crianças depois de suas ideias ó corda de cipó é muito legal vamos conhecer em outra região agora no nordeste aí a Gabriela foi lá pra região ó pra comunidade Carcará aqui comunidade Carcará e lá que ela foi ver como é que as crianças brincam então a menina no meio da roda olha que linda não é? é a Carol vocês que lutem aqui ó nome Laísa Vieira da Silva de Carvalho ela é da cidade de Potengi no Ceará região do Cariri Cearense Nordeste é ela aqui e aí vamos ver como é olha só vou dar mais ideia jumentinho aqui que tal vocês vão pedir pra ter um jumento em casa também pra brincar toda a criançada junto que tal brincar de pneu assim só tem que tomar cuidado pra não deixar a água ficar juntando aqui por causa do mosquito da dengue mas pneu com criança que fica brincando não fica água parada ainda mais ficar rodando ó faz um campeonato como é que é brincadeira de pneu cabinha é como se chama criança vocês chamam de cabinha vocês chamam de cabinha? tipo ó o caba daí é a cabinha é a criança eu tô dando ideias tô dando ideias ai meu Deus tem vamos ver ó ai essa aqui ó mão mãe brincante gente gente essa brincadeira aqui a minha avó fazia com a gente a minha avó é do nordeste minha avó nasceu em Recife minha mãe nasceu em Maceió mas a minha mãe veio morar pra cá em Curitiba quando ela tinha 5 anos veio toda a família da minha avó mas a minha avó trouxe minha avó nordestina veio toda a cultura e comidas e tudo mais e ela fazia ó aqui tá ensinando a fazer a mãe aponta pra cada dedo falando os seus nomes indicados acima então ó dedo mindinho seu vizinho pai de todos fura bolo cata piolho cadê o toxinho que tava aqui daí a criança fala o gato comeu cadê o gato e aí começa e eu tenho que lembrar aí agora minha mãe faz com as minhas sobrinhas e aí aqui vai ensinando só que aqui ela ensina diferente do que a minha avó fazia é mais um jeito de aprender a brincar com essa com essa brincadeira do gato cadê o toxinho que tava aqui o gato comeu cadê o gato e aí vai fazendo assim e brinca com terminando com cosquinha no corpo ah olha aí ó a Natália tá falando somos nordestinos e o Arthur adora essa brincadeira viu só é minha avó fazia muito essa que mais ó daí aqui tá o mapa do quintal por lá cheio de lindezas os bichos ó tem um varal é de cerca corda é pra pular ah ó tá aqui ó então tem o varal que é de cerca e a corda é pra pular em vez da corda ser o varal não a corda vira vocês entenderam né muito bem ah o carcará é uma comunidade quilombola tem o carcará aqui ó ah então ela mora na comunidade quilombola será que é isso faz tempo que eu li o livro já não lembro mais de algumas coisas e aqui ó outros brincares e aí vai explorando tudo isso todos esses brincares das crianças no norte no norte não aqui é no nordeste desculpa ai o pessoal tá adorando lembrar da brincadeira a Carol que tá com a Ana Clara que lembrança boa dessa brincadeira é? vamos brincar Joaquim pirando em mandar coração ai Jesus um beijo pro Joaquim se vocês não tinham reunião trabalha com meu marido gente daí eu sei Joaquim um beijo pra você o Joaquim tá com um quintalzão maravilhoso pra poder brincar Joaquim um beijo pra sua mãe dá um beijo um abraço nela que eu sei que ela tá precisando você vai fazer isso? então tá dá esse monte de coração pra sua mãe lá a Carol tá falando que a avó cantava pra mim assim carcara pega mata e come carcara quem que canta essa música? ai peraí gente a Aline tá falando aqui ó tem vídeo Fafá tá lá no site todo mundo pode ver Aline vídeo das crianças brincando pra gente ver como é que são as brincadeiras é isso? tem QR Code lá no site da Peirópolis então ó vídeos das brincadeiras ah olha aí vocês entram lá no site da Peirópolis peirópolis.com.br e ah tem até o QR Code aqui no livro eu tinha esquecido dessa e aí senta lá vai ter vídeos das brincadeiras todas essas brincadeiras que a gente tá vendo aqui tem vídeo no site aí dá pra aprender a brincar do jeito que brincam pelo Brasil todo gente olha quanta 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 brincadeira nova dá pra aprender brincadeira que dá pra fazer em casa nas páginas tem QR Codes que vão pros vídeos eu tô tão concentrada em fazer falar bonito aqui no vídeo gente que não percebi nem que tem o QR Code tem mesmo é que vocês acham que é assim fazer live e ficar falando do livro rola uma tensão vai que eu falo uma bobage então não tinha percebido mas tem aqui o o QR Code mas dá pra assistir mesmo sem ter o livro a Aline tá falando tá é que quem tem o livro aponta no QR Code já abre o vídeo direto mas se você entrar no site da Peirópolis vai dar pra ver os vídeos procura lá já pensou gente cada brincadeira que vocês os adultos que estão aí vão lembrar de brincadeiras que não lembravam mais pra fazer com os filhos e com as filhas com os alunos o nome do livro é esse aqui ó lá no meu quintal eu coloco depois o o link pra vocês que quiserem comprar o livro tá ó tem áudio também muita coisa legal mesmo que vai para além do livro e aí vocês estão aí que já não sabem mais o que fazer com a criançada em casa pronto tá aí um monte de ideia coisa simples vocês viram coisa simples pega uma folha e vai brincar de fazer helicóptero com a folha folha olha aqui ó folha verde não é nem folha de papel elástico corda pedra isso mesmo Bia dá pra render um monte de brincadeira aqui ó várias ideias um pneu ó estralador é tem umas brincadeiras aqui que precisa de adulto junto bambolê isso aí ó olha que e cada foto linda olha isso olha aqui o que gente ó caixa de papelão vocês viram virou um carrinho um caminhão ó caixa de papelão receita 1 caixa de papelão caçada no terreiro rodas de um carrinho quebrado fita do barrado da saia da avó até o texto é coisa fofa coisa linda gente é demais menino de pé ó tem uma garrafa ali é muita coisa que dá pra não precisa ter a paca não precisa ter o jumentinho dá pra brincar com outras coisas também daí tem no centro-oeste mas sabe o que eu acho que eu vou deixar pra gente explorar um outro dia tá ficando muito longa essa live eu tenho que voltar pra trabalhar tudo bem que isso aqui que eu tô fazendo também é trabalho vocês entenderam né então tá eu vou vou deixar pra um outro dia eu mostrar mais será que eu vou aguentar eu não aguento vou mostrar mais um pouquinho vai no centro-oeste aí também ó tem um mapa mostra qual foi a região por onde eles passaram eu vou pular direto pra lá aí tem sempre vocês já viram né tem sempre a foto das crianças brincando um mapa do quintal dessas crianças ai elas pescam muito tem ó pássaros a Alicia tá emocionada relembrando as brincadeiras da infância não é uma delícia? é muito bom lembrar tem tanta coisa que a gente não lembra e pode levar pras crianças que hoje em dia ficam aí só na frente do computador do celular vão explorar e aqui tem várias ideias ó ó que ideia simples pega um cadarço corrupiu de botão um botão caiu da roupa o botão mais um cadarço aquele cadarço que caiu do tênis e pronto faz uma brincadeira aqui ó lá no site deve ter explicando porque tem vídeo tem tudo são outros brincares do centro-oeste ai daí tem galinheiro tem galinha ficam brincando de pegar ovo fazia isso no quintal do meu vô tem um outro aqui ó ah brincar pra fazer um atirador com um pedaço de garrafa pet uma bexiga presa no brinco no bico e pedras no caminho só que essa brincadeira não pode não pode acertar o amigo é pra tirar em outros lugares no muro mas ó vira um um lança pedra simples gente com garrafa pet e bexiga não precisa mais nada pra se divertir no sudeste no sudeste faz um guisadinho num fogãozinho branquinho onde que a gente tá que fala assim é ela é de Minas de turmalina vamos ver ó as crianças brincando no quintal também ó lata de sardinha uma caixa de papelão vai fazer peteca com as pernas da galinha do quintal que vai caçando é isso aí ai olha São Pedro foi parça que tá começando a chover agora só eu só não queria ficar na chuva por causa do livro pra não molhar outros brincares gente muita preciosidade fazer boneca fazer boneca olha isso com com pedacinhos de pau e repalhos que coisa maravilhosa olha aqui tem muita ideia pra brincar oxe ó com restos do quintal dá pra brincar de muita coisa eu tô aqui enfim gente vocês viram né daí depois chega no sul tá aqui e vai mostrar ah isso mesmo nossa brincava disso quando era criança fazia aqui tá chamando de carretão mas a gente chamava de outro nome que eu esqueci agora alguém lembra? eu não tô conseguindo ler a tela aqui porque tá batendo o sol a tela tá toda escura como é que fala gente isso daqui ah mas esse aqui é mais chique é com roda e tudo ó não esse aqui o meu não era assim com roda desse esquema chique o negócio carrinho de rolimã exatamente não mas esse aqui eu tava querendo lembrar do carrinho de rolimã mas esse aqui é uma parada é um up no carrinho de rolimã é isso aí daí tem vários outros brincares tudo aqui listado olha só dá pra fazer com um sabugo de milho boneco jogo de embalo de mão vocês sabem fazer aqueles assim? nossa dá pra brincar de muita coisa quintal maravilhoso esse é o livro maravilhoso da Gabriela Romeu então é isso gente eu não tô conseguindo ler porque agora deixa eu ver tá tão escura a tela que eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo lá no meu quintal é o nome do livro isso depois eu deixo todas as informações pra vocês fica aqui embaixo se você estiver assistindo no YouTube fica nos stories se você estiver assistindo no Instagram vamos agradecer São Pedro que foi parça valeu São Pedro ele jogou só umas gotinhas ó já parou e daqui a pouco vai vir a chuva então vamos deixar São Pedro limpar o céu que ele quer jogar água pra limpar o piso do céu é assim que chove né então estamos atrasando ali a faxina de São Pedro que hoje ele foi parça com a gente gente muito obrigada se vocês estão curtindo essas lives de leitura no quintal comentem aqui passem pra outras pessoas curtam lembrem de se inscrever lá no canal Fafa Conta tudo isso é importante é um gás que dá pra vir aqui continuar lendo livros pra vocês e trocando e conversando agradeço a companhia e ai claro lembrando você que tá aqui chegou agora estão abertas as inscrições pro maravilhoso curso de contação de histórias da Fafá tá bom venha fazer assim aprender a a encantar contando histórias a selecionar bons livros e tudo mais então um beijo as inscrições são só até dia 8 segunda-feira de fevereiro sendo que até amanhã é com desconto então se vocês quiserem economizar um dinheirinho esse convite obviamente está sendo feito para o que? para as pessoas adultas que estão nessa live então um beijo gente obrigada ai quem que já tá inscrita? Lícia parabéns bem-vinda minha turma maravilhosa e ó apareça na live secreta de hoje hein Lícia vai ser massa tchau gente bom final de semana